Muros quebrados, erosões a perder de vista, lama, matagal. Essa é a situação do setor colonial sul em Aparecida de Goiânia. Os moradores daqui já não sabem mais o que fazer e a preocupação aumenta com a chegada do período chuvoso. Para se ter uma ideia, essa aqui é a Avenida Acre. Além do mato que a gente vê, para chegar aqui nessa avenida, quem mora aqui nessa região, principalmente aqui na quadra 37, enfrenta a seguinte situação. Além da lama, para chegar aqui, olha aqui, daqui a pouco essa avenida vai ficar intransitável. Essa erosão já se transformou numa grande cratera. A gente vê que não é uma erosão recente, mas é muito grande e toda vez que chove, ela aumenta ainda mais. Só que os problemas não são só esses não. A gente vê, e caminhando aqui pela Avenida Acre, a situação. Aqui desse lado, André, a força da enxurrada que vem da parte alta do colonial sul e também do Buriti Sereno, que fica bem aqui na divisa, já derrubou o muro. Olha esse muro dessa chácara aqui, que já foi derrubado pela força da água. Uma erosão lá embaixo já formou uma espécie de canal. Ali, olha. O muro veio abaixo, a tela colocada também já foi derrubada. E a erosão toma conta desse trecho da chácara. Só que, olhando aqui para cima, a situação é realmente desesperadora. Aqui já tem uma lama. Lá do outro lado fica o Buriti Sereno. Quem vai passar aqui do colonial sul para o Buriti Sereno, tem que encarar essa lama aqui. Olha o lama sal e olha que não está chovendo agora. Olha o lama sal para passar de uma área para outra. Mas a situação é ainda pior aqui, nessa Travessa Luciene. Aqui a Avenida Acre com a Travessa Luciene. Aqui, carro já não passa mais. Para chegar aqui só mesmo a pé. E olha lá, olha a rua. Já está toda comprometida. São grandes erosões de fora a fora. O André está mostrando aí a situação enfrentada pelos moradores aqui dessa Travessa do Colonial Sul. O ano passado a erosão foi aqui embaixo? Foi. Aqui embaixo e na rua também. Só que lá embaixo tinha um buraco que não passava dali de cima para baixo. Então chega a ficar interditado. O ano passado ficou interditado esse trecho aqui. Exatamente. O que a Prefeitura fez foi jogar terra e tapar o buraco. Só. Esse ano eles taparam nas ruas de trás. Mas aqui eles falaram que não tinha terra o suficiente para jogar aqui. Que vinham semana passada, mas não vieram. E um pouco mais acima aqui, André, a tubulação da rede de água tratada já está ali aparente. A gente vê que tem até alguns pedaços de madeira segurando aquilo ali. Agora, você estava me dizendo há pouco que de vez em quando essa tubulação rompe e a água tratada está para todo lado. Todo lado, todo lado. O cano rompe. Isso quando não rompe esse preto, tanto daqui quanto de lá de cima, aí fica faltando água em casa. Então, aí já tem até alguns pedaços de madeira. Os moradores que colocaram esses pedaços aqui para firmar a tubulação. Açã é água quando veio. Então, o certo é esses pedaços ali, essas barras de ferro, né? Essas barras de ferro foram colocadas para firmar a tubulação. Para firmar. Porque todo dia ela arrebenta. Todo dia ela arrebenta. E aqui a solução seria construir galerias pluviais, né? É o jeito, porque não tem outra forma. Não tem. Agora, olhando aqui, a gente percebe que todas as casas têm garagens, só que carro não entra aqui. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Carro aqui nem sonho. Então, no seu... O carro do vizinho ali, ele está lá dentro, porque ele chegou onde colocou, depois não tirou. Só que não sai mais. Não sai mais. A cada chuva, o buraco vai aumentando ainda mais. E daqui a pouco, se medidas não forem tomadas, esses buracos vão acabar engolindo as casas e também os portes aqui da rede elétrica. E essa casa que fica bem aqui, olha só, a erosão está avançando. Está o quê? A dois metros, no máximo dois metros ali da porta, né? E pode, a qualquer momento, provocar realmente um dano muito grande. Olha aí, olha. Já tem, apesar de bloco de concreto, apesar da terra ali, a terra está desmoronando e está bem pertinho da porta dessa casa que fica bem aqui, nessa esquina. E aqui em cima também a gente vê que a tubulação da rede de água está à mostra. E de fora a fora aqui, a situação é a mesma. Aqui na avenida Rodolfo de Moraes, a prefeitura acabou jogando terra, porque aqui também, segundo os moradores, tinha erosões. Então a prefeitura jogou terra, formando essa espécie de paredão aqui, para evitar que a água entre nas casas. Aqui a gente pode ver, André, que tem até uma passagem, olha aqui, para os moradores entrarem. Eles têm que subir essa espécie aqui de uma rampa para chegar aqui nas casas. Porque se não fizer uma barreira de contenção como essa aqui, a água que desce da parte alta vai acabar invadindo os imóveis aqui. Agora, aqui do lado, bem na minha frente, olha aqui, tem a marca aqui no meio do mato, do buraco aberto pela água, que vem com muita força lá da parte alta. Agora, saindo aqui dessa avenida e entrando nessa outra aqui, o que a gente vê também, é uma situação parecida. Olha aqui, o tamanho do buraco e aqui já não passa mais carro, moto e até mesmo a pé, é complicado passar aqui por causa dos buracos. De fora a fora, vamos tentar subir aqui, de fora a fora a gente vai vendo que só tem crateras, buraco e o lixo trazidos pela enxurrada. Aqui no caso dessa casa que tem aqui na nossa frente, André, já não tem mais. Para entrar na casa, o morador tem que fazer um verdadeiro malabarismo. Subindo aqui, a gente vai perceber que a erosão, olha desse lado aqui, no meio da mata, a erosão muito grande. Olha aí, já tomou conta aqui desse lado da mata. Mais uma vez ali a gente vê a tubulação da rede de água exposta, se quebrar essa parte do bairro vai ficar sem água. Aqui desse outro lado também, olha aí, tem mais buracos. E está aqui, para entrar numa casa como essa aqui, o morador vai ter que subir rampa também, porque não tem como chegar com carro, moto, nada disso aqui. Mas está aí, olha, lá em cima, próximo àquele muro, lá em cima já tem o asfalto, né, que parte do Colonial Sul é asfaltada. Mas desse lado aqui, o que a gente vê é realmente uma situação preocupante. A Genesi, ela que comprou essa casa há cinco meses, ela está morando bem em frente a essa erosão aqui na Avenida Acre. Está com medo ou como é que é? Ah, dá medo, né, esse buraco e dá um medinho. Como é que faz para sair com o carro da garagem aqui? O meu esposo, ele tem que dar a volta, vai lá, aí volta, depois quer dar ré para poder entrar. Quando você mudou para cá, você não imaginava que fosse virar isso aqui? Não, porque quando a gente mudou para cá, não era época de chuva ainda, né? Agora depois começou a chuva e acabou. Agora, se vocês quiserem sair, dependendo do lado aqui, a lama não deixa? Não deixa, deixa não, está feio. Porque a erosão está só avançando aqui na direção da sua casa. Olha aí, já tem um buraco bem grande, bem em frente à casa dela. E se medidas não forem tomadas, logo, logo a Avenida Acre aqui vai ter que ser interditada. E aí pode até comprometer também a entrada de carros aqui nas casas. Está comprometendo, né, na verdade, né? Já está comprometendo já. O seu Augusto, que tem uma chácara aqui há 16 anos, o senhor estava dizendo que o prejuízo do senhor já é grande com enxurradas aqui? Aproximadamente uns 150 mil reais. Perdi uma casa, perdi piscina, perdi muro, muros, né, porque na realidade caiu esse muro frontal, caiu o muro lateral também. Seu Augusto, então aqui, na verdade, foi uma das casas, né, que derrubada aqui pela força da enxurrada. Conta como é que foi isso aqui, como é que a enxurrada derrubou uma casa aqui? Olha, a enxurrada veio muito forte, derrubou o muro, entrou, alagou a casa toda e rachou paredes, comprometeu a estrutura e eu tive que demolir. Na realidade, a casa não caiu com a enxurrada, mas comprometeu que não tinha... Rachou tudo? Rachou tudo, comprometeu tudo, eu não tinha condições de permanecer na casa, né, porque o risco era muito grande. Tive que demolir. E a chácara, que fica bem em frente aqui à Avenida Acre, com a força da água, a erosão está de fora a fora. Aqui dá pra gente ver, senhor Augusto, esse mato vocês estão deixando aqui para não aumentar, porque se tirar, aumenta a erosão. À medida que a gente vai tirando, a água vai ganhando força. Isso aí, pelo menos, amortece um pouco. A tendência é que essa chácara aqui, se nada for feito, em mais dois ou três anos, nesse ritmo, ela vai desaparecer. E mostra pra gente aqui, senhor Augusto, além dessa parte de cima aqui, a erosão, ela já compromete aqui, ó, esse córrego que tem aqui na parte, né, que passa aqui, ó, tudo isso aqui, bambuzal, as árvores que tinham aqui, tudo está sendo arrancado. E ali, né, tinha um muro que passava onde está essa bananeira ali, senhor Augusto? Exato. É por trás da bananeira, lá. Ela descia reto aqui, né, isso aí era... Ali tem uma ponta de concreto, era mais uns dois metros pra frente, era tudo concretado, tudo organizado isso aqui, e a força d'água foi, cada vez que vinha, ia assoreando, ia tirando o barranco, espalhando, mudando o leito do córrego, e jogando pra cá e foi. Aí foi o muro primeiro, depois foi a parede da piscina. Inclusive, aqui, ó, desse lado aqui, André, tinha uma piscina, que era uma piscina bem grande, que ficava nessa parte aqui, também foi toda comprometida? Foi toda comprometida. Saiu toda a terra que sustentava a parede, né? Aí a enxurrada foi muito forte, ultrapassou a mureta que tem ali, ó, ainda dá pra ver alguma coisa, ultrapassou, arrebentou aqui também, e aí encheu demais, ela não teve sustentação, não teve apoio, abriu. Caiu uma parede de quase 13 metros de concreto, por 2 e pouco de altura, simplesmente caiu pro lado. E o prejuízo? O prejuízo tá aí, não tem recuperação isso aí, porque a prefeitura não organiza. Enquanto a prefeitura não resolver esse problema, a gente não tem como fazer nada, porque o que se fizer é perdido. Então tem que fazer lá em cima, canalizar. É canalizar, porque enquanto não canalizar, tudo que se fizer aqui vai embora. Pois é, então é isso, a prefeitura precisa canalizar água lá na parte alta do Colonial Sul e parte do Buriti Sereno também, porque vem muita água pra cá, porque senão daqui a pouco não só as chácaras, mas também as casas, como a gente já mostrou lá na parte de cima, vão ficar comprometidas e podem desabar, infelizmente. Então essa é uma tristialidade que só vai ser resolvida com a canalização. A canalização. Inclusive o prefeito Gustavo Mendânia, na época da sua campanha, assumiu um compromisso público comigo num encontro que tivemos numa igreja no setor Tiradentes, no Jardim Tiradentes, tinha mais de 150 lideranças e ele assumiu o compromisso comigo, juntamente com o então vereador Roberto Chaveiro, que seria a conclusão do asfalto do Colonial seria a primeira obra deles, caso fossem eleitos. Vocês estão esperando? Esperar, né? Porque a palavra deles, nesses casos, a última informação que eu tenho é que a prefeitura não tem condições de arcar com os custos dessa obra, precisa de verba de fora. O PAC parece que foi pro espaço, né? Pelo menos é as notícias que se tem. Enquanto isso, a gente fica aqui nesse prejuízo, nessa dificuldade toda, né? A gente fica aqui nesse prejuízo.